Havia um galo que era assim, os gravatávamos meio duro, os galinhos, os galos, os pintos, os tiros. Queria que aqui, esteja um pouquinho de ouro, querem casar com a filha do rei. Ó o patrão, o galo é só dizer que querem casar com a filha do rei, esteja um pouquinho de ouro. Olha, leva lá o galo e mete-o lá ali, dentro da talha do ozeite. E então foi. Mas o galo antes disso apanhou a pedra, e bom, ele apanhou aquelas coisas para trás. E então levou o galo. O meu galo, lá virá lá a pedra, está-lhe o dozeite que foi, e o galo saiu para fora. E outra vez. Queria que aqui, esteja um pouquinho de ouro, querem casar com a filha do rei. Ó o patrão, vai lá só cantar, querem casar com a filha do rei. Olha, vai lá um tiro dando no forno e faz um rumo, qualquer macho. Mas, ele foi guardando que o forno foi, mas ele abriu o rabito, plantou-lhe a água, apagou o forno e ele sim cá para fora. E então, no fim, o galo contou outra vez. Queria que aqui, deixou um coberinho de ouro que é de casar com a filha do rei. Mas não é que a gente faça o galo, patrão? Olha, estão lá as mulheres a descaminhar a vir. Tu levas o galo e dizes-lhe, mas que abaixo vão lá todas o galo, lá de baixo. Então, o galo tinha o vestureiro lá dentro. Assim que o galo abriu o rabito, ora as abestras da roda para o rabinho das senhoras. Ai mãe, aquilo é que foi fugir. Ninguém conseguiu fazer nada do galo. O galo contou sempre, queria casar com a filha do rei. Mas acabou por não casar com a filha do rei. Mas também vão matar-me. Porque ele mordeu as senhoras todas e ninguém fez nada dele. E ficou sempre valente. E aí